Chapa quente! Pois é, os bastidores do esporte voltam a ferver. Foi solicitada uma impugnação da candidatura do Nelo Campos, que é o favorito para levar o pleito. Na verdade, a comissão eleitoral deu um prazo de 48 horas para o Nelo apresentar todas as reclamações ou solicitações feitas para a impugnação na chapa dele. Em relação ao elenco, o torcedor tem uma notícia aí de que o Patrick, que acionou o esporte na Justiça, está conversando com a possível gestão, a próxima gestão, para voltar ao esporte, retirar a ação e tentar negociar e ficar no Esporte Clube do Recife. Pelo menos sou advogado dele que adiantou essa hipótese. No Náutico, uma notícia não muito boa para a torcida. Wagner Leonardo, jogador que é um pilar desse sistema defensivo do Náutico, que foi um jogador que chegou vestindo a camisa do Náutico e realmente resolvendo o problema do sistema defensivo, deixou a equipe do Náutico. O Santos vendeu o Luan Pérez para a Olimpíada de Marseille e então solicitou o retorno do Wagner Leonardo. E o Náutico fica sem esse pilar no sistema defensivo. Já tinha perdido o Eric, que é um jogador muito importante, que foi muito importante para o Náutico no ataque, e agora perde o zagueiro Wagner Leonardo, que está voltando para a equipe do Santos. No Santa Cruz, o técnico Roberto Fernandes tem o maior desafio da carreira dele. Ele realmente vai ter que fazer esse Santa Cruz ganhar pelo menos seis jogos, torcedor. Seis jogos, empata um. Tem doze jogos pela frente e o Santa Cruz precisa vencer, principalmente esse próximo jogo, contra o Autos do Piauí, que é um adversário direto. Eu estou falando seis vitórias, um empate aí, torcedor, porque na verdade a equipe do Santa Cruz luta para não cair para a Série D. Esses resultados podem deixar o Santa Cruz na Série C, porque pensar em subir para a Série B é quase um milagre. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberta Nascimento TV. Já chega, já dá um like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui embaixo, a gente respeita muito, admira o seu comentário. E, óbvio, deixe a sua maneira, se expresse da maneira que você quiser aqui com relação ao seu time, da forma que você acha. E fique à vontade, esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberta Nascimento TV. Você tem moral aqui no canal, está falado? E fala para todo mundo do canal também, pega o link, joga no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Olha, nesse vídeo a gente vai falar do esporte, do Náutico e do Santa. A gente vai trazer as principais informações e comentários sobre os nossos clubes. Na verdade, vamos começar pelo esporte, porque está fervendo, está fervendo os bastidores do esporte com relação à questão da eleição. Vocês sabem que a eleição vai ser no dia 15 agora, e tinha três chapas, pelo menos estavam escritas. As chapas do Nelo Campos, do Rodrigo Miranda e do Zé Valadares. E agora é o seguinte, o Rodrigo Miranda desistiu da candidatura e foi solicitado, foi pedido um pedido de, foi feito um pedido de impugnação da chapa do Nelo Campos. Bom, o Nelo tem apresentado toda a documentação, a comissão eleitoral aceitou, e agora, diante desse pedido, a chapa do Nelo Campos disse que está tranquilo, que vai apresentar. Tem um período de 48 horas, aliás, para apresentar essa documentação que foi solicitada pela comissão eleitoral. Eu penso aqui, torcedor, que esse momento que o esporte atravessa é um momento que todo mundo tem que pensar no clube, né? Não poder pelo poder, não ser presidente por ser presidente, pensar na maneira de ajudar o clube. O clube está em apuros, o clube está realmente numa situação de vício, está sendo exposto de todas as maneiras aí, os débitos, os jogadores na imprensa falando que não receberam, enfim. É um clima muito desfavorável ao time. Além disso, o time mergulhou na zona do rebaixamento, entrou na zona do rebaixamento. E tem mais, tem ações trabalhistas, tem a questão do Patrick. O Patrick, inclusive, acionou o esporte para conseguir a sua liberação, reclamando de salários atrasados, direito de imagem, FGTS. Eu já fiz um comentário, inclusive, sobre isso aqui no canal. Mas agora chega o processo eleitoral que eu acho que todo mundo tem que pensar, vamos encontrar a saída, vamos encontrar um nome, vamos ver esse nome aqui que pode ser viável para o clube, vamos ajudar. Eu penso assim, torcedor, independente de quem seja. Mas eu penso assim, e não a ação trabalhista, ação na justiça, ação aqui, ação. Eu não penso dessa maneira. Acho que o clube é muito grande e todos querem o melhor para o esporte, então penso que às vezes é melhor você, se você não vai ajudar. Então, por favor, não atrapalha. Essa é a filosofia que eu tenho. Vamos ver se essas coisas acontecem de forma favorável, para que o pleito aconteça naturalmente no dia 15. E aí tem o período também para assumir, para começar a tomar ciência da questão financeira, da gestão, enfim. Vamos aguardar. Na verdade, agora são duas chapas, então, a do Nelo Campos e a do Zé Valadares, que vão concorrer à eleição do esporte. Bom, deixa eu só falar sobre essa questão do Patrick, porque eu fiz o comentário que o Patrick já estava fora do esporte. Realmente ele está fora do esporte. Porém, através do advogado dele, em entrevistas, o pessoal do NE45, da Transamérica, ele disse que o Patrick pode realmente voltar atrás e se reincorporar ao grupo, ou seja, se reintegrar à equipe. Mas isso precisa conversar com quem vai assumir ou tem um compromisso com quem está no momento, para que o esporte possa resolver a pendência financeira do atleta e o atleta possa voltar a defender as cores do esporte. Ele disse que a família dele gosta muito do Recife. Ele teve uma passagem vitoriosa no esporte antes, então seria importante que houvesse esse diálogo para que as coisas pudessem acontecer. O esporte tem um jogo contra o Fluminense muito difícil no sábado, depois tem o América fora de casa. Então são jogos que o esporte precisa pontuar para não ficar mergulhado, afundado na zona de rebaixamento. Então vamos ver se as coisas acontecem de forma favorável para que o esporte possa conseguir sair dessa situação em que se encontra, que é muito vexatória. Olha, vou falar do Náutica aqui, porque o Náutica enfrenta a equipe do Goiás nessa sexta-feira. O jogo é lá em Goiânia, mas na verdade tem a volta do Kiesa, eu já fiz até um comentário sobre isso, tem a volta do Camutanga, mas o Náutico perde um jogador que para mim é um dos jogadores mais importantes desse grupo e desse time do Náutico, que é o Wagner-Leonardo. A notícia chegou agora, né? A gente já estava falando sobre isso, porque o Santos estava negociando o Luan Pérez para a equipe do Olimpíada de Marseille, que é o zagueiro titular. E aí a equipe do Santos pediu a volta do Wagner-Leonardo, que estava emprestada aqui à equipe do Náutico. Estava muito bem, claro que o Santos monitora os seus atletas e traz de volta. E o Wagner-Leonardo então deixa a equipe do Náutico. Eu acho que é um jogador muito importante, estava fazendo um trabalho excelente, um jogador moderno, joga de cabeça erguida, antecipa, cabeceia, sai para jogar, tem um bom passe, enfim. É um craque, menino. Então agora o Náutico vai ter que buscar alternativas no mercado. Por enquanto, eu acho que vai entrar o Carlão e o Camutanga. Tem também o Matheus Trindade, que fez essa função no jogo passado. Mas acho que o Náutico perde muito. O Náutico já tinha perdido com a saída do Eric, que realmente também era um jogador de destaque no ataque da equipe Timbu, e agora perde o Wagner-Leonardo. E o que acontece? O Náutico vai ter que buscar no mercado uma peça que pelo menos chegue perto do futebol que o menino jogava. Porque realmente estava muito bem o garoto Wagner-Leonardo no time do Náutico. Encaixou bem nesse tema defensivo da equipe Alvirrubra. Mas, infelizmente, tem a história de que ele estava emprestado, pertence ao Santos, então o Santos solicitou o retorno do atleta. E agora o Náutico vai ter que se virar. Olha, o Roberto Fernandes, que é o quarto treinador dessa gestão do Santa Cruz, eu tenho falado isso aqui nas lives, nos comentários, que é o maior desafio da carreira do Roberto Fernandes. A equipe do Santa Cruz, galera, esse ano, com essa nova gestão, só venceu cinco partidas. Precisa vencer seis partidas e mais um empatezinho aí para poder se segurar na Série C no próximo ano. É difícil, torcedor, porque o grupo é muito mexido, é um grupo que muda toda hora. A gente vê um time, daqui a pouco vê outro, daqui a pouco vê outro. E o Roberto Fernandes chegou como salvador da pátria para resolver esse problema. Já colocou vários jogadores, já foram sete aí na gestão do Roberto Fernandes para fora, já foram mais quatro ou cinco contratados na gestão do Roberto Fernandes. Vai precisar contratar mais, porque hoje o Santa Cruz não tem o meia com a qualidade do Chiquinho, que acabou indo embora. E o Santa precisa urgentemente começar a vencer. E esse jogo contra a equipe do Autos do Piauí é mais um desafio. Jogo fora de casa, o Santa Cruz tem que buscar essa vitória. Acredito, inclusive, que o Roberto Fernandes deve colocar um time muito mais ofensivo, porque é a história seguinte agora, meu amigo, é perder ou ganhar. Não tem mais esse negócio assim, não, vou buscar o empate. Não, tem que jogar. Tem que buscar a vitória. A vitória é fundamental a partir de agora, nesse momento em que o Santa Cruz busca a sua história. Porque está em jogo essa história do Santa. Está em jogo a história tricolor. E eu vejo que essa partida diante da equipe do Autos pode ser o caminho. Eu falei sobre o desafio do Roberto Fernandes porque a gente conhece, ele pegou muitas equipes realmente numa situação difícil. Até o CRB mesmo, ano passado, quando ele assumiu, o CRB estava mergulhado na zona de rebaixamento. Ele conseguiu fazer o CRB sair da zona de rebaixamento e brigar até quase próximo ali de uma situação de acesso. Mas já pegou o Nautos em situação difícil, pegou o próprio Santa Cruz em situação difícil, e outros clubes na carreira do Roberto Fernandes. Mas esse do Santa Cruz eu acho que é o maior desafio. Porque o planejamento do Santa Cruz e nada é a mesma coisa. Não teve planejamento, o Santa Cruz não conseguiu planejar e colocar em prática nada. Tudo que foi pensado foi errado. E aí teve que ser mudado. E aí tem a história, por exemplo, do Alexandre Galo. As palavras do Galo que não sai daqui. Esse time, em seis meses, não dá para começar a ver alguma perspectiva. E as coisas vão andando, vão andando, vão andando, e a gente não vê perspectiva. O Santa Cruz não ganhou o jogo ainda na Série C do Campeonato Brasileiro. É muito lamentável, torcedor. Esperamos que a equipe do Santa comece a vencer nesse jogo diante da equipe do Autos lá no Piauí. Boa sorte, então, para o técnico Roberto Fernandes. Galera, não esquece aqui o like, o joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. Deixe seu comentário aqui, é muito importante para a gente. Valeu? Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço.